Então, pessoal, vamos lá para os materiais pra fazer essa ombreira, né, que é super tendência agora pra o carnaval. A gente vai estar precisando de um pedaço de feltro. Esse pedaço de feltro aqui, pessoal, eu recortei com 15 centímetros e meio, tá? Esse também aqui eu tô fazendo, pessoal, pra adulto, certo? Se for pra criança, isso tem que diminuir, certo? Vou estar precisando, vou estar utilizando cinco pompons, já deixei os meus prontos, tá? Vou estar usando essas cinco cores. Eu recortei aqui uns pedaços de feltro pra gente tá colando também o nosso broche. Eu vou estar utilizando três, três broches, tá? Vamos estar precisando também de fitas número dois. Então, pessoal, a fita número dois eu recortei no total, tá? Eu já deixei uma pronta, tá? O ombreira já está pronto. Eu usei no total 18 pedaços de fita. Então, eu usei nessas cores aqui, eu fiz todo colorido, tá? O verde, neon, laranja, azul, rosa, rosa, pink. E vou estar usando esse material aqui, que eu acabei esquecendo o nome, tá? E um cordãozinho desse de pompom, então, no total são 20. Cada pedaço medindo 50 centímetros, porque a cliente pediu as fitas longas, tá? Caso vocês queiram fazer menorzinha, é só vocês diminuírem. Então, bora lá para o passo a passo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, como eu vou colar o meu broche, tá? Eu vou estar colando um aqui no início, um no meio, outro aqui no final. Pra cliente estar encaixando na alça da blusa, certo? Então, bora lá. Primeiro, eu vou estar colocando aqui, ó, vou deixar, ó, essa parte aqui da abertura, ó. Ó, dessa maneira aqui, pra cá, virada pro lado esquerdo, tá? Então, eu vou, ó, deixar um espaçozinho aqui, que é pra cliente colocar no início, né, na blusa, encaixar. E vou pegar um pedaço desse de feltro, tá? Um pedaço desse de feltro e vou passar a cola quente. Deixa eu olhar aqui se minha cola aqui já esquentou, ó. Eu vou passar a cola quente. Passei na metade do feltro e venho aqui, ó. E coloco bem igualzinho com o outro feltro. A parte aqui de fora do feltro, eu venho aqui, ó, e passo aqui por baixo, ó, e arrumo, certo? Ó, vocês podem arrumar a parte do broche pra que ele fique mesmo no meio. E aqui, ó, a gente aperta, venho aqui com a cola quente e colo o restante. E aqui, a gente ajeita. Se ficar qualquer pedacinho de feltro passando, é só vocês recortarem, tá? Que é pra ficar bem bonitinho. Então, aqui, ó, só lembrando que sempre a abertura vai ficar aberta pro lado esquerdo, que é onde a cliente vai abrir, ó, e fechar a parte do broche, tá? Ó. Então, aqui eu posso dobrar aqui, ó, o meio, juntar as duas pontinhas e marcar aqui, ó, o meio. Onde eu vou colocar o meu próximo broche. Vou pegar o próximo. Vou colocar aqui mesmo no meio, ó. Vou pegar o outro pedaço de feltro e vou fazer a mesma coisa, tá? Primeiro sempre eu coloco o broche, que fica bem mais fácil do que depois que estiver pronto. Aí, venho aqui, ó. Coloquei bem certinho. E venho aqui com o meu, passo aqui por dentro, ó. Arruma aqui o meu broche, deixo o mesmo no meio. Aí, venho com o resto da cola. Aliás, com o resto aqui que falta, ó. Certo? Então, pessoal, eu vou colocar aqui o último, vocês fazem a mesma coisa, ó. Só lembrando que aqui tem que ficar virado pro lado de cá. Eu vou passar mais um pinguinho de cola aqui por dentro, tá? Que a cola não pega direito, ó. Pronto. Aqui já está pronto, espera a cola esfriar. Fechei aqui, ó. Organiza bem aqui a parte. Espera secar. E aqui a gente vai estar colocando o último do mesmo jeito. Ó. Então, pessoal, eu já finalizei aqui. Esperei secar. Aqui eu venho e fecho. Então, pessoal, eu vou passar aqui a largura. Então, a largura aí não importa tanto, que vai depender também do tamanho do... Do tamanho do pompom que você está utilizando, tá? A largura... É de quase três centímetros, tá? Ó, é quase. Dois centímetros e meio, tá? Você pode cortar com três, dois centímetros e meio. Dependendo da largura também do pompom. Esse pompom aqui, pessoal, eu vou estar usando... Deixa eu ver aqui o tamanho, ele é de quatro centímetros, tá? Ó, o tamanho dele, ó, quatro centímetros. Certo? Mas vocês vão estar usando o tamanho de pompom que vocês acharem melhor e tiverem aí na casa de vocês, tá certo? Então, olha só. Finalizei a parte aqui. Agora, a gente vai pra parte das fitas, tá? É bem fácil também. Depois que a gente colar todas as fitas, é que depois a gente vai estar colando o nosso pompom. Então, olha só. Eu vou estar usando uma sequência aqui de cores, tá? De um... Igual o outro que eu fiz, né? A outra parte, eu vou estar fazendo isso aqui também. Então, a primeira coisa que eu fiz, essa partezinha aqui, foi onde eu colei, eu usei uma fita neon, tá? Eu usei o verde neon, então eu venho aqui com a cola, ó. Venho aqui com a cola quente. Colo meu primeiro pedaço de fita, medindo cinquenta centímetros. Colei. A minha próxima, eu usei uma rosa, tá, gente? Usei uma rosa. Aqui vocês podem estar selando também as pontas, ó. Então, a mesma sequência de cores, tá? Eu vou estar usando, eu usei a outra, eu vou estar usando essa também. Aqui, ó. Passo o pontinho aqui. Deixa eu pegar essa outra daqui, que é mais larga. Ó. Colei. Essa parte aqui, pessoal, é a parte da frente, que vai ficar, é, caidinha assim na frente. E as outras na lateral, seguindo a parte do braço, certo? Então, eu vou estar usando também aqui, ainda continuando aqui na frente. Eu vou estar usando esse pedaço aqui, ó. Eu esqueci o nome desse material, tá, gente? Venho aqui mesmo no meio, entre essas duas fitas. Colo. E por último, eu vou estar colando a minha cordinha de pompom aqui na frente também. Porque essa partezinha aqui vai ficar caída na frente, e com esses detalhes, eu achei bem legal. Tá, ó. Então, essa partezinha aqui da frente já está pronta. Eu usei no total as quatro, né? Dois pedaços de fita, esse do pompom e esse material aqui. Vai ficar aqui, ó, caidinho pra frente. E aqui, eu vou fechar aqui esse pompom. Aqui, a gente vai continuar a sequência de cores, tá? E vamos estar colando. Então, a primeira aqui que eu usei, eu vou começar a colar aqui, ó. No início da parte do feltro, tá, ó. Nessa parte aqui do feltro. Então, eu vou começar a colar aqui por cima. Ó. Vou passar aqui a minha fita. Vou estar usando a laranja neon. Ó, venho aqui com a minha fita. E colo. Certo? A minha próxima que eu vou estar usando vai ser o azul. Aí, venho bem próximo, ó. Bem, bem... Rentinho ao outro, ó. Sem deixar nenhum espaço. E vocês vão fazendo aí a sequência de cores que vocês querem. Até preencher o feltro inteiro. Tá, gente? Ó. Tá vendo? A gente vai fazendo dessa maneira aqui, ó. É muito fácil de fazer, tá, gente? Não dá trabalho. Tá? Vou colocar só mais uma aqui com vocês e vou adiantar. Tá? Porque vai ser isso aqui até o finalzinho de todo o feltro. Então, a próxima cor que eu usei, depois do azul, foi esse verde limão. Então, a gente deixa tudo bem certinho pra não deixar nenhum espaço. Mostrando aqui, ó, na parte do feltro. Tá? Porque essa parte aqui, ó, vai ficar assim no braço da cliente e não ficar mostrando essa parte do feltro. Certo? Aqui em cima nem tanto, porque a gente vai tá colando a parte do pompom. Então, eu vou passar aqui mais uma vez, ó. Vou usar o neon novamente. O laranja neon. Tá ficando bem legal. E agora, eu vou preencher o restante e volto com vocês. Então, pessoal, olha só, já finalizei a parte do feltro todinho. Já colei, tá? É, que nem eu mostrei pra vocês aqui a parte da frente, quando coloca no braço. Tá? Aí, aqui, ó, pra finalizar aqui atrás, a gente continua colando mais três fitas. Igual quando a gente iniciou. Certo? Então, eu vou passar aqui, ó, a cola. Venho com a minha próxima fita. E vai ser o laranja neon. Colei. Passo novamente cola. Minha próxima vai ser a fita, a cor rosa. E por último, vou tá usando aqui... A verde neon. Vai ficar caidinho assim, ó, na parte de trás do braço, essas três fitas. E essas daqui, ó, vai ficar todo caidinho assim na parte do braço. Certo? E aqui na frente. Então, aqui já está pronta a nossa ombreira. Só tá faltando apenas a gente colar os nossos pompões, tá, gente? Muito fácil de fazer, ó. Então, aqui eu vou organizar as minhas fitas, né? Explicar pra cliente, pra quando for usar, deixar tudo bem certinho as fitinhas, pra ficar bem legal. Escorrido, é, caidinho assim no braço, tá? E aqui eu vou tá colando os nossos pompons. Os pompons eu vou tá usando primeiro o laranja. Aí, o rosa eu vou usar também aqui a mesma sequência que eu usei o outro. Venho aqui, ó. Passo cola quente. Passei a cola quente e vou colar o meu primeiro pompom. Esses pompons aqui, tá, gente? Foi o que fiz também. Não sei se eu tenho aqui no canal, mas é um pompom bem conhecido, né? Creio que todas sabem fazer esses pompons, ó. Aqui colei o meu primeiro pompom. O meu segundo pompom, eu vou tá colando um rosinho bebê. Passo mais cola quente. Venho com o roso, ó. E assim, eu vou continuar, ó. Colando. A minha próxima sequência vai ser o azul. A gente vai colando bem certinho, ó. Pra os pompons ficarem bem certinho, tá? Então, pessoal, olha só. Já finalizei, tá? Os dois pompons que faltavam já colei. E olha só, gente. Como ficou super lindo, tá? Ó. Essa ombreira para o carnaval. Olha só, gente. Vai ficar dessa maneira aqui no ombro da cliente. Essa parte da fita caindo pro lado do braço. Essa parte aqui pra frente, tá? E essa daqui assim atrás. Então, pessoal. Eu vou ver se a cliente dá pra mandar uma foto, tá? Pra tá colocando aqui na capa do vídeo. Pra vocês verem mais ou menos como vai ficar. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Olha aqui a outra parte. Ó. Então, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.